E Paulo disse que aquele que peca, está lá em 1 Timóteo 5, aquele que peca publicamente tem que ser repreendido como? Porque ele é um líder, não tenha pena, bota para cá Caio, bota para cá, não tenha pena de pastor que peca, ele vive a vida toda, 20 anos, 30 anos, comendo o dinheiro da igreja, no luxo da igreja, dando em cima de mulher de igreja, namorando com mulher de igreja, e aí fica dizendo quando, ele nem confessa quando peca, ele só confessa por quê? Porque foi descoberto, ou seja, não houve arrependimento sincero, vamos deixar de falsidade, aí agora está aí, daqui um dia, e eu estou dizendo isso aqui, é por mim, sabe por que eu estou dizendo por mim? Porque amanhã o pessoal vai olhar e vai dizer assim, isso ali é um pastor, e vai dizer para mim o quê? Que eu não valo? Por causa de um cabra sem vergonha, cantora sem vergonha, bota para cá Caio, tia quieta, olha, vou te dizer aqui, procure andar em santidade, cantor, pregador, porque Deus é o dono da casa, e a Bíblia diz que a limpeza começa pelo dono da casa, eu agora há pouco eu estava falando para os jovens, olha o que a Bíblia diz, e o Senhor Deus, está lá em Daniel 1, 2, e o Senhor Deus entregou Joaquim e Israel, e os vasos santos, na mão de Nabucodonos, 70 anos de quê? De cativeiro, na desgraça, na peia, Deus vai te dar peia, viu cabra ruim, Deus vai te dar peia, sujando o nome da igreja, escandalizando o nome de pastor, está assim ou não está? É um negócio sério, eu sou assim, um dia veio uma pessoa aqui me procurar, vocês pensam que eu sou doido? Sou exagerado? Sou não, uma pessoa me procurou, pastor Zéu, eu sou um pastor, e eu sou viciado em pornografia, eu sou viciado, eu não consigo, às vezes pastor, eu quero ir para a igreja, e ele aqui no meu gabinete, pastor Zéu, pelo amor de Deus, não é do meu pastor não, é de outro ministério, não vou citar nome, e eu digo aqui é para exemplo, sabe o que eu fiz com ele? Eu disse para ele, eu vou te tratar rapaz, eu fiz curso de psicanálise, e eu disse para ele, eu vou te tratar com a Bíblia, fiquei dando aqui um tratamento com ele, fiquei dando um tratamento, depois ele chegou, pastor, eu já consegui me libertar, eu disse, pois pronto, pois agora volte para o seu, seu trabalho, volte para o seu trabalho, ele trabalhava em um outro local aí, que eu não vou dizer o que era, não era na igreja, aí pronto, eu ajudei, ele se recupe, mas ele veio me contar, e queria sair do quê? Do pecado, olha para cá, se tu pastor, se tu gosta de fumar maconha, craque, chama o teu pastor, pastor, eu não consegui ainda me libertar, me ajude meu pastor, nós vamos ter amor por essa pessoa, ou não vamos? Se tu pastor, é louco por mulher, não pode ver uma saia, chama teu pastor, pastor, eu sou doido por uma saia, não é para vestir não, que eu estou falando, eu sou doido por uma saia, me ajude pastor, aí o pastor vai te ajudar, sim ou não? Se o pastor mente demais, pastor, me ajude, pastor Wagner, eu tenho vontade de ser crente, mas eu minto demais, aí pronto, nós vamos ajudar ou não vamos? Agora o pior, é quem anda com toda essa severa goiça, dizendo que está usado por Deus, e pregando, e fazendo, e acontecendo, ninguém cai da noite, para o dia, vamos lá, nós estamos precisando, eu tenho medo, eu estou com medo, porque está ainda a liderança ortodoxa, a liderança séria, e são poucos que estão se levantando, e aí a Bíblia diz que não conheciam a Josué, e nem tinha mais a liderança dele, e aquele povo tinha conhecimento de Deus, ou não tinha? Mas era assim, assim como Moabita adora a Deus, eu também posso adorar, assim como fulano tem um Deus, eu também tenho, era um Deus sem história, era um Deus sem poder, era um Deus sem graça, a mocidade precisa ver um homem de Deus na terra, que expulsa demônio, prega evangelho, ora pelos enfermos, e tem vida de santidade.